Texto de Sadguru Com conteúdo e tradução encontrados no site HTTPS 2.2 barras isha.sadguru.org barra global barra pt barra wisdom barra article barra a diferença entre amor e luxúria Artigo publicado em 15 de novembro de 2022 A diferença entre amor e luxúria Sadguru fala sobre a diferença entre amor e luxúria explicando como à medida que nos tornamos fisicamente mais inativos nossa energia não é gasta e se manifesta na forma de neuroses O mundo inteiro está passando por um tipo peculiar de neurose que não existia no passado simplesmente porque o ser humano moderno em grande medida parou de usar o seu corpo no passado quando você se envolvia intensamente em atividade física muitas das suas neuroses eram resolvidas a sua energia nervosa era gasta eu conheço muitas pessoas especialmente pessoas jovens que tiveram problemas psicológicos bastou começarem a nadar ou a praticarem algum esporte diariamente e depois tudo ficou bem Por causa de uma quantidade suficiente de atividade a energia foi gasta Hoje em dia o ser humano se tornou fisicamente inativo como nunca antes Ele não podia se dar ao luxo de ser tão fisicamente inativo antigamente Ele tinha que fazer muitas coisas fisicamente apenas para sobreviver Ele se tornou mais neurótico do que no passado Com o fenômeno geral existiam pessoas neuróticas mas não nessa quantidade Hoje isso passou a ser um fenômeno comum na sociedade que todo mundo esteja em algum nível de neurose Isso é simplesmente porque sua energia não está sendo trabalhada Ela está retida Você não transcendeu sua loucura E ao mesmo tempo você não está trabalhando nisso A terapia também não funciona Se você saísse e cortasse lenho o dia todo Se você cortasse uma centena de toras de madeira por dia muita da sua energia seria gasta e a vida seria tranquila Mas hoje em dia não é assim Você não está usando seu corpo do jeito que ele costumava ser usado Então você vai gerando todos os tipos de doenças como nunca antes Isso se acumula em seu sistema por um período de tempo Então sua energia física e emocional precisa de alguma saída Foi assim que os bares clubes e discotecas se estabeleceram As pessoas precisam resolver as suas velozes em algum lugar de alguma maneira Essas discotecas são uma loucura Você não consegue nem mesmo inspirar lá dentro Elas são cheias de fumaça e suor Mas as pessoas estão simplesmente pirando Você não consegue nem mesmo dançar Todo mundo está esbarrando em todo mundo Mas não interessa Você precisa resolver isso Caso contrário você vai enlouquecer Então aos sábados você vai resolver as suas velozes da semana toda Depois o arco recomeça e mais uma vez a febre do sábado à noite chega Movendo-se da luxúria para o amor Existe outra maneira de largar essa loucura e seguir em frente deixando isso completamente para trás e seguindo em frente para onde você não será mais uma parte disso É disso que se trata a meditação Agora se você dança você simplesmente dança por alegria e não porque existe algo a ser resolvido Se você está dançando para resolver algo talvez seja terapêutico É uma boa terapia é claro mas existe uma certa feiura nisso É luxurioso Você não consegue dançar por amor Você só consegue dançar por luxúria Você sabe a diferença entre amor e luxúria A luxúria é uma forte necessidade O amor não é uma necessidade Quando você ama você sossega nada mais é necessário Você pode simplesmente se sentar aqui por uma vida inteira Com a luxúria você não pode se sentar em lugar algum Ou você entra em ação desenfreada ou está destinado a ficar louco Quando existe uma certa neurose uma certa loucura dentro de si você só pode estar em luxúria Sua luxúria pode ser por sexo por comida ou por alguma atividade em particular ou por algum passatempo Não importa o que seja mas você desenvolve a luxúria por algo Sem essa luxúria você não consegue viver Até mesmo seu trabalho é uma maneira efetiva de extravasar a sua luxúria É só que essa é a maneira mais popular e mais aceita no mundo Hoje em dia as pessoas apenas seguem trabalhando trabalhando e trabalhando não porque elas estejam criando algo fantástico mas simplesmente porque elas têm que trabalhar Do contrário elas não sabem o que fazer consigo mesmas Você tem que guardar essa loucura cautelosamente Ninguém sabe que você tem isso dentro de você e você mesmo gostaria de esquecê-la Você faz tudo que for possível para esquecê-la Todo entretenimento do mundo surgiu apenas para esconder a sua loucura Se você fosse perfeitamente são você não precisaria de entretenimento Você precisaria de entretenimento apenas para encobrir a sua loucura Se tirarmos seu entretenimento você enlouquecerá O ser humano precisa de entretenimento simplesmente para esconder a sua loucura Se ele fosse perfeitamente são ele não precisaria de entretenimento Ele poderia apenas sentar e ver o bambu crescer ele não precisaria realmente de entretenimento Saudações Namastê Que o amor a força e a luz estejam sempre com você Se essa mensagem esse texto ingressar luminosa amorosa e fortemente em teu coração e em tua alma conte-nos aqui teu ponto de vista filosófico esotérico espiritualista com essa reflexão escrevendo nos comentários e nos brindando com o teu iluminado gostei gratidão e mais e em am e e e e e e e Obrigado.